As luzes laranjadas da cidade de Goiás deram um certo charme para a cerimônia realizada na Praça do Chafariz ao som da Orquestra Filarmônica. Quase 200 pessoas foram homenageadas com a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. É a maior honraria que nós podemos oferecer às pessoas que já prestaram serviço ao estado de Goiás e que continuam prestando e ainda vão contribuir muito para o apoio do desenvolvimento do nosso estado. Entre os agraciados, o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni. Depois de receber a comenda, ele falou da mobilização do governo federal para dar autonomia para os municípios e estados. Nós temos que refazer o pacto federativo para que os governadores não tenham mais nem prefeitos, nem governadores, que a Brasília é de pires na mão. Isso é uma coisa que tem que acabar no Brasil. O embaixador da Coreia do Sul, Chan Wonkin, também foi um dos homenageados, junto de deputados, militares e outras autoridades. O governador voltou a falar durante a solenidade sobre a abertura de 10 leitos de UTI no Hospital São Pedro, o que também foi comemorado pela Primeira Dama. É uma assinatura de esperança e de vidas, de cuidar de vidas, que isso é a nossa maior preocupação. Entre os anúncios feitos durante o evento, foi destacada a parceria entre o governo do Estado e os Correios, para que as agências de todo o Estado ofereçam serviços nos mesmos padrões do VAPT-VUPT. Unidades dos Correios que terão a oferecer aos cidadãos, oportunidade para que eles tirem, por exemplo, carteira de identidade, renovar a carteira de motorista, pela CPF, enfim, uma quantidade enorme de serviços, de produtos que poderão estar acessíveis, valendo-se da capilaridade dos Correios em todos os municípios. Nós teremos a condição de expandir os postos dos Correios e, com isso, instalarmos o benefício, não apenas em algumas cidades, mas em decorrência daquilo que nós sempre afirmamos, nos 246 municípios do Estado de Goiás. A cerimônia da noite fez parte das homenagens pelos 292 anos da cidade de Goiás, que começaram a ser comemorados na manhã de quinta-feira, com assinatura do Termo de Instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Com isso, a antiga Vila Boa se tornou simbolicamente, até sexta-feira, a capital do Estado. Legenda Adriana Zanotto